Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais vídeo pro canal e dessa vez é mais um vlog porque eu tô amando fazer essa saga de vlogs e Arrume-se Comigo e essas coisas e vocês também amam, que eu sei, então eu vou trazer sempre que eu puder, enfim. E hoje o vlog é da minha sessão de fotos de formatura, eu tô gravando esse vídeo no domingo mas no caso eu vou fazer a sessão de fotos amanhã na segunda, dia 15 do 11, num feriado vou ter que acordar cedinho pra ir pro salão, fazer cabelo, fazer maquiagem e depois ir fazer as fotos, porque assim, né gente, esse ano eu estou no terceiro ano do ensino médio ou seja, é o meu último ano da escola, entendeu? Eu estou saindo da escola, dizendo adeus pra escola e não vai ter a minha formatura do terceiro é uma formatura mais importante por conta dessa pandemia, entendeu? Eu não vou ter, já surtei com isso, mas tá tudo bem, fazer o quê? A gente tem que aceitar. Enfim, aí eu não vou ter formatura, eu falei assim, não, não, pelo menos o álbum de fotos com recordações eu vou ter que ter sim, tá? Porque eu falei assim, não vai ficar só assim não, não vou ficar sem formatura e acabou não, de jeito nenhum. Pois eu e minhas amigas nos juntamos, falamos assim, vamos, vamos que vamos tirar foto a gente foi atrás de fotógrafos e tudo e enfim, marcamos, amanhã a gente vai fazer nossas fotos, a gente vai fazer fotos sozinhas, fotos todo mundo junto pegamos várias inspirações de fotos assim bem chicas na internet enfim, é isso, e aí vocês vão acompanhar aqui comigo como eu disse, eu tô gravando no domingo, né, eu vou acordar umas seis, mais ou menos, não sei porque o salão tá marcado às sete e meia pra fazer make, cabelo e tudo mais e aí eu vou levar vocês comigo não sei se eu vou conseguir gravar muito porque, né, sou eu e mais quatro amigos ou seja, são cinco pessoas pra fazer várias sessões de fotos tipo, muitas, muitas fotos mesmo porque cada uma vai ter o seu álbum assim de fotos, entendeu? então eu não sei se eu vou conseguir gravar muito e tal mas eu vou gravar uns trechinhos, coloco música de fundo se for preciso e enfim, é isso e esse vídeo não vai tá saindo perto do dia 15, por quê? eu vou esperar as fotos ficarem prontas pra fotógrafa me mandar as fotos prontas e aí eu vou colocar no vídeo já e juntar tudo no vídeo se bem que eu vou ter postado no Instagram também o resultado então se você não me segue, me segue lá que é o Larissa Larissa não, é Largamer Oficial e é isso, gente eu vou, esse vídeo vai tá saindo mais depois quando eu chegarem as fotos prontas pra mim que aí eu coloco o resultado que não dá pra vocês é isso, tudo ótimo, uhul e enfim, é isso, espero que vocês gostem deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notícias pra não perder o vídeo mas bora lá começar o vídeo ai gente, eu já ia esquecendo de mostrar os looks que eu vou usar nas fotos amanhã vou ser três looks que eu e minhas amigas vamos usar um é um look normal mesmo que a gente separou nosso, gente ó, tá até com a etiqueta olha que babadeiro é um cropped com essa saia aqui tudo brilhante nossa gente, esse look aqui é tudo e eu vou usar ela com, eu não sei se eu vou usar o salto prata ou preto, que eu ainda vou decidir mas enfim, aí também vai ter esse jaleco, o segundo look vai ser o jaleco, porque pra quem não sabe eu estudo ensino médio junto com técnico de farmácia eu estou me formando esse ano no ensino médio e no farmácia e aí a gente usa jaleco e tal e aí a gente vai tirar foto com jaleco também né gente, que a gente usa enfim, esse jaleco aqui ó, tá todo amassado é porque acabou de lavar ainda falta passar e eu vou usar com essa calça branca que tá até com a etiqueta também que eu nunca usei esses dois são com a etiqueta enfim, com essa calça branca e um tênis branco que eu comprei hoje eu vou mostrar amanhã pra vocês enfim, o terceiro look vai ser a beca de formatura com chapéu e canudo enfim, gente vocês vão ver o look montadinho em mim amanhã e tal mas enfim, é isso até amanhã gente, já acordei aqui acordei seis horas e aí eu me arrumei e coloquei essa parte de cima aqui que é um dos looks, né aí eu tô indo pro salão agora cedinho pra fazer cabelo e maquiagem e tal só que essa calça eu coloquei essa calça normal aqui ó não coloquei a saia do conjunto não porque eu vou trocar no carro ainda tá de manhã cedo, tá frio não vou colocar a saia também não curtinha, justa assim, sabe enfim, só coloquei a parte de cima pra eu já ficar com o cabelo e maquiagem pronto e não precisar tirar a parte de cima enfim, ignora o meu estado aqui é o meu cabelo gente, acabei de acordar literalmente só coloquei roupa tal aqui com vocês e aí e aí tchau 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 gente já fizemos o ensaio aqui foram eu e mais quatro amigas olha, tô toda de branco de jaleco eu não consegui filmar durante porque, né, tá todo mundo correndo mas enfim tiramos gente, foi um perrengue porque eu cheguei aqui com a roupa toda chica, né de brilho, aquela preta que vocês viram aí eu tive que trocar pra de branco, né porque farmácia e tal a só de formatura e aí o banheiro é longe o carro também tava longe aí a gente teve que eu foi a minha mãe entrou num negócio assim tinha um um negócio assim de círculo, sei lá aí a gente entrou lá era aberto mas minha mãe ficou na porta e falou assim ninguém entra que ela tava se trocando me troquei lá tirei busto, tirei sai tirei tudo e tudo de branco no meio do mato de branco que lindo mas tudo bem deu certo gente, as fotos ficaram incríveis, incríveis e aí eu vou colocar os resultados só as fotos sozinha não vou colocar resultado com as outras não porque eu não sei se as outras permitem a imagem delas, né mas tudo bem gente, acabamos de chegar aqui em casa acabou tudo o ensaio foi perfeito maravilhoso não consegui filmar muito pra vocês porque tava uma correria ela fotógrafa tinha cinco meninas pra fotografar, né então foi uma correria e tal e aí é isso gente eu vou encerrando o vídeo pra aqui espero que vocês tenham gostado deixe seu like se inscreve aqui no canal ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo e me sigam aí nas redes sociais mas só espero que vocês tenham gostado beijos e até a próxima tchau 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 tchau